Fala aí galera do YouTube, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e aí gente, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui em Gunman Live, que é um gamezinho indie bem interessante que foi lançado há pouco tempo atrás, eu acho que pelo dia 3 ou 4 de janeiro de 2014, desse ano agora, e esse game aqui ele tá bem barato na Steam, ele tá aí por 3 reais mais ou menos, e eu aconselho a vocês a tá comprando, o estilo dele é bem interessante, e antes de começar o vídeo, eu pediria que se possível, deixe aí um like, deixe aí um favorito pra estar usando na divulgação, e aqui então a gente tá no menu principal que tem Start, Options e Kit, vamos lá, Start, e aqui a gente pode tá escolhendo um arquivo, eu não tenho nenhum ainda pra começar, vamos no Emply aqui, pegar o File 1, aqui a gente pode escolher entre os dois personagens, um Clive entre o Mr. Johnson, vou ficar com o Clive mesmo em dificuldade, ah, vamos botar no normal, né tio, botar no normal, que eu tô pretendendo trazer uma série aqui pra vocês, e aí vamos botar no normal, help, 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 ai, help, me ajudem, cavaleiros, bom, e o game ele é daqueles assim, ó, que você fica, atira, 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 uhul, vamos, aqui, os controles em si eu já fiz algumas alterações, porque caralho, tava difícil essa nega aqui, vamos, vai, pula, ah, eu tô passando, eu tô passando, lá, eu tô passando, vai, lá, como é que eu vou, como é que eu pulo pro outro lado, tá, e agora? Oh, caralho, oh, iai, iai, tá, pera aí, vixi, boi de cabeça, uhul, tá, eu queria saber como é que eu vou chegar ali em cima, pera aí, caralho, como é que eu vou chegar aqui em cima, ah, eu posso voltar também, né, a menos mala, vixi, tem um molequinho ali, mas como é que eu vou matar o cara, vixi, maria, deu uma cara, nutinhoso, hein, rapaz, aí se eu saio, vixi, como é que eu vou passar daqui, uma boa pergunta agora, ah, claro, oh, Léo, tem que usar a cabeça um pouco, pegamos aqui um bolo, e o bolo, ele deixa a nossa, o nosso, como é que é que se diz? O nosso, não é paladar, ele enche a nossa fome, o bolo, né, vamos chegando aqui, opa, oh, lá, 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 Vixi, maria, redshot no, redshot no boneco, uhul, eita, freio lá, lembrando que isso daqui tá no modo difícil, e aqui, como vocês sabem, pula, oh, red chamber, red chamber, red chamber, pegamos um bolo e vamos prosseguindo aqui com o like, Joss House Productions, vamos prosseguindo, ah, caralho, de onde é que tu saiu, homem, velho, vixi, pegamos, matamos, sei lá, o lobo, que, que, que bosta que era isso, vixi, chegamos no barraco, vixi, eu morri, rapaz, oh, shit, ah, começa tudo de novo, não, tu tá de, tu tá de zoa com a minha cara, né, se tu morre, eu começo tudo de novo, eita, lasqueira, é, mas vamos, mas vamos seguindo, dá pra matar os patos aqui também, dá pra matar o pato, quero matar o pato, mata o pato, mata o pato, mata o pato, é, matei o pato, e esse game, galera, apesar do preço de 3 reais, ele tá bem interessante, vale a pena ele ser comprado lá na Steam, até pra dar um apoio, um apoio aí pros desenvolvedores, né, porque o cara tem o trabalho, todo o trabalho de tá fazendo o game indie, então, boi a cara, uh, 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 ai, ai, eu morri, caralho, isso aqui é muito difícil, ou eu que sou muito ruim mesmo, vamos lá de novo, vamos, vamos tentar ver o que que ele consegue nesse negócio, eu não, não sei, eu não me sei onde é que é que me abaixa aqui, ah, o S que se abaixa, beleza, levando que nossa vida aqui, ela tá quase no, vixi, ô, babão que batei todo mundo, e esse game indie, como eu tava dizendo, eu tô pretendendo fazer série dele, e você comenta aí se você gostou, ai, 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 Léo, ai, 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 tu tem que ser, tu tem que ser mais larapia, tu tem que ser mais ligeiro, tu tem que ser mais pimpão, aqui a gente já cai atirando, ai, 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 lembrando que isso daqui, lá pelo décimo quarto episódio, eu já vou tá sabendo como é que é, eu já matei quem, eu já vou tá sabendo como é que se faz isso daqui, decora e salteado, né, mas vamos, mas vamos dando sequência aqui, a gente já chega, ô, tá, agora, agora tá, agora tá bonito, agora tá bonito, agora tá pimpão, agora a gente pula aqui, opa, vai, ai, 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 caralho, não é isso que eu quero, velho, cara, é que esses botão aqui, eles são muito difíceis, eu não tô usando o botão de se abaixar aqui, é isso que é o, esse que é o esquema, eu tô, tô, ô, no pezinho, no pezinho do cara, opa, 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 eu não tô, eu não tô dando tempo de eu usar o botão de se abaixar aqui, e aí se eu não uso o botão de se abaixar, o cara vem aqui e me mata, ó, na cabeça, põe na mão da cabeça, uma mão na velha cintura, mexe no corpinho, mexe no corpinho, mexe, mexe no corpinho, mexe, mexe no corpinho, vai, põe cara, põe cara, põe cara, põe cara, vamos pegar a nossa arma tradimensional que dá três tiros aqui, e gente, se eu morrer agora, eu pego e desisto, bem, bem, bem de, bem de leves da neves, oi, ai, 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 aqui a gente vai pra, eita, eita, preula, eita, preula, ai, caralho, uou, mas ele é um game bem difícilzinho, pra cacete, no nível, o bom que eu já matei dois com tiro aqui, o bom que no nível mais fácil, no mais, no médio, né, que o normal ali, esse game aqui já te dá um sufoco, já te dá um sufoco, ou eu que sou muito ruim nessa porcaria mesmo, eu devo ser muito ruim, eu devo ser muito ruim mesmo, né tio, olha pra cá, olha pra cá, agora atira, eita, preula, eu tô quase morrendo aqui, cara, qualquer tirinho, qualquer tirinho era Deus pro Billy the Kid, pra mim, eu já chego atirando, tem que chegar atirando, tem que chegar atirando, isso, se abaixa, se abaixa, se abaixa, ai, 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 caralho, uou, beleza, matamos o tiozinho ali, vixe, não, 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 chegamos no banheiro, não dá pra, não dá pra entrar no banheiro, não, opa, se abaixa, não, se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa, se abaixa, matou, matou, ô, oliveira, ô, oliveira, mata, 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 oxe, eu tinha que conseguir matar o cara aqui, Ei, start clean, bom, gente, então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se possível, deixa aí o seu like, deixa aí o seu fone, pra tá ajudando na divulgação, em breve, mais vídeos, e com uma live aqui no canal, era isso, então, né, um beijo, um abraço, e fui!